Criminosos roubaram um carro no bairro de Manaíra. Cadê, cadê Lima? Cacota, eu traze Lima. Olha, a ação criminosa foi registrada por câmeras de segurança. Eu tô com o Lima ao vivo, com a dona do carro agora Lima, sim! Ah, é Jai Maci? E por que você botou que era Lima? Jai Maci, não é Lima? É Jai Maci! É Jai Maci, rapaz! Ô, Jai Maci! Fala, Jai Maci! É isso mesmo, Samuca! Pois é, Samuca, botado mais uma vez a você, botado a todo mundo. Esse veículo foi tomado por assalto ontem por volta das três e meia, quatro da tarde, no bairro de Manaíra. É um Cross Fox vermelho. Como a gente vê nas imagens, os quatro homens passaram pelo carro, a proprietária, a motorista do carro, estava dentro do veículo. Eles passaram, como de lado o carro tem vindo fumeiro, eles não viram. Mas deram uma olhadinha na frente pelo parabrisa do carro e viram que ela estava sozinha e imediatamente retornaram e praticaram o assalto. Eram quatro homens, dois deles estavam armados, foram violentos com a Cristiane Gonçalves. E um detalhe, Cristiane estava chegando de Campina Grande, com o carro cheio de roupa, cheio de objetos, que ela estava se mudando de Campina Grande para uma pessoa. E estava chegando, estacionou um momento ali e foi assaltada. E ela estava aqui ao meu lado, com essa coisa, ela não quer aparecer, estava muito chocada ainda com esse assalto. Os quatro homens, os dois deles eram muito violentos, chegaram a bater nela ainda com um revólver. Bateram nos braços, dá para a gente ver aqui as manchas no braço dela aí. Bateram nas costelas também, olha, olha só. Foi ontem à tarde e a gente tem as manchas e bateram na cabeça, vamos mostrar a cabeça para não identificar. Deram coronhada nela ali na cabeça também. E chegaram violentamente e levaram o seu carro, não é Cristiane? Isso. E de uma forma surpreendente, eu não percebi o movimento. Já vi quando os elementos dois entraram pelo lado do motorista, um no banco da frente ou um banco de trás. Eu nem vi que eram quatro, eu percebi três, porque o terceiro ali já me puxou arrancando da direção. Eu resisti um pouco, acho que na força do... A reação. A reação, né? Sustantei a chave do carro numa mão e o celular na outra. E aí eles começaram a bater com o revólver. E ameaçando e xingando o tempo todo para que eu saísse. Nessa resistência, foi quando eles me bateram e a última da costela eu não resisti a dor e soltei o celular, a chave e saí. Atravessei a rua e pedi ajuda em um prédio do outro lado. Foi quem forneceu as imagens. E dá para ver que eram quatro pessoas. Eram quatro homens. Uma mulher não resiste. Assim, do caso, o que eu tenho que falar para mim é a questão da violência. Não só com a mulher, mas a violência no geral, né? Como a gente agora está nesse meio de uma sociedade que, de certa forma, sempre sai impune em algumas situações. Porque fica difícil a divulgação. O meu apelo é que as pessoas que consigam, que vejam o carro por aí... A placa, Cristina? É um CrossFox 2009. A placa é NPR 1B79. E tem um detalhe nela, uma lanterna quebrada. É isso. Ele já está com a placa Mercosul. E a lanterna traseira, do lado direito, está quebrada. Já é um diferencial. É um carro chamativo, porque ele é vermelho, tem um bagageiro, né? Aqueles CrossFox tem um bagageiro em cima. Então, já é um carro que chama a atenção. Eu peço que, se alguém vê ou tiver notícia do paradeiro do veículo, entenda a dificuldade de uma pessoa que é para adquirir um bem e ver tomado, assim, de uma forma violenta, né? Sem respeito nenhum ao ser humano. Porque, a todo momento, eu pedia que eles entendessem que não fizesse mal, que não fizesse isso, que não fizesse isso, que, pelo amor de Deus, mas... Levaram. Levaram. Portanto, aí o apelo de Cristina, se você viu esse carro por aí, ou vê esse carro por aí, liga para a polícia. E os malas que levaram, deixa o cardamina aí em algum canto, a polícia vai encontrar e devolver para ela. Feito o apelo, voltamos com vocês aí nos estúdios. Ó... Eu digo sempre aqui, vou só repetir. Se você mora no Brasil, você mora no Brasil, se você mora no Brasil e você comprar um carro, uma moto, você tem que botar um seguro ou um rastreador. Um dos dois. Se o seguro estiver caro, você não puder, bota um rastreador. Mas não é empresa, também rastreador. Não pode ser qualquer rastreador. Tem gente botando rastreador aí, de bolo, assim. Rastreador de bairro, que ele não tem alcance. Tem que ser via empresa. Empresa de rastreamento, entenda. Tem gente botando rastreador assim. Ah, tem gente ali que vem no rastreador, você pega e bota o rastreador no carro, só paga uma taxa e não paga mais. Esse não é confiável. Porque ele só circula ali. Tem que ser de empresa. É 40, 50 conto por mês um rastreador. Você com um carro desse, vê que é um carro caro. É um cross-fox, é um carro bom. Aí, se você não tem seguro ou não tem rastreador, só se você morar na Europa, nos Estados Unidos, que lá o cara deixa o celular no terraço de casa, quando ele voltar, está lá do mesmo jeito. Por isso que tem que mudar as leis no Brasil, a legislação. Tem que mudar o código penal. Eu digo isso sempre aqui, né? As pessoas escutam, mas acham que não. Não sei porquê. O povo brasileiro precisa acordar.